Em plena quarta-feira o forró pega fogo nesse salão de dança em Aparecida de Goiânia. E a turma, sempre animada, mostra muita sincronia entre os passeios. E pensar que essa empolgação toda é apenas um aquecimento para o fim de semana. Todos aqui ainda são alunos de um curso de dança. Estão aprendendo as técnicas de vários estilos para extravasar alegria. Se exibir e fazer bonito nos salões de dança. Eu moro longe daqui, mas eu venho. Eu ando 15 quilômetros para chegar aqui. É uma forma de atividade física. A gente desestressa depois de um dia longo de trabalho. E é isso, para dançar, ser mais feliz. O projeto Vem Dançar surgiu há quatro anos na Vila Rosa, em Aparecida. A garagem da casa foi reformada, se transformou numa grande pista de dança. Hoje são 300 alunos de várias idades, aprendendo os estilos da dança de salão, que passa pelo forró pé de serra, bolero e tudo mais que aparecer. Quando eu aprendi a dançar, que foi com meu pai, o Nego Ná, uma referência aqui em Goiânia, um dos pioneiros da dança, eu não tinha condições. Então, ele que me passou. E hoje eu venho trazendo, levando esse projeto, para ensinar dança para a comunidade e automaticamente fazendo um trabalho de terapia, forma e saúde, para a gente ficar esbelto, bonito, trabalhando a mente e temos a intenção de levar esse projeto para mais setores. Essa foi a primeira aula do Sebastião Carlos, de 82 anos. Ele admite que ainda está meio sem ritmo, mas que logo, logo pega o jeito. E a opção pela dança foi pensando em deixar o sedentarismo. Eu preciso de uma atividade, né? Porque eu moro sozinho e não quero ficar assim, inativo. Quero dançar, porque eu já dancei no passado, dancei muito. Geralmente, para evitar qualquer tipo de ciúmes, quem fica aqui no centro do salão são os parceiros que, na verdade, são casados. Já os solteiros vão colocar tudo o que vem aprendendo em prática, dançando ao redor do salão. Só que tem muita gente que encontrou tanta afinidade com o parceiro e hoje são casais de verdade. Robertinho e Catiúcia, unidos pela dança. O casal se conheceu durante as aulas e agora estão juntos há quatro meses. Ela conhecia, mas nunca tinha visto. Aí eu convidei e ela veio. Conheci, aí o relacionamento a gente foi ficando mais profundo, né? E hoje nós estamos aí. Agora tem dona. Na roda, só o solteiro. Isso aqui agora está comprometido. Rivelino e Natasha também chegaram no projeto Solteiros. E saíram literalmente casados. E até a festa, para confirmar a união, foi feita aqui. Estão juntos há um ano e meio. Eu vim para o projeto, né? Como uma iniciativa de algo para poder distrair, algo para poder fazer melhor para o corpo. E eu vim solteiro, né? Sem intenção nenhuma de nenhum relacionamento. Eu estou aqui, de tanto conviver, de tanto dançar. Aí foi criar intimidade. E dessa intimidade a gente partiu para um relacionamento. Aí no começo, quando vocês estavam soltos, ficavam doidinhos logo para trocar o casal, para dançar junto de novo? Também, também. Já ficava ansioso para chegar logo a vez. Mas era muita gente na roda, demorava a chegar. Eu estou até imaginando, está dançando e dando aquela olhadinha para trás, assim, do lado. Olhadinha. Até desconcertava, errava os passos. Mas depois acertava de novo. Alexandre pretende ampliar o projeto para ensinar também o pessoal da melhor idade as técnicas da dança de salão. Chegamos num momento que hoje eu tenho que cuidar da minha mãe. Preciso ter uma atenção maior com ela. E assim como vários componentes do nosso projeto, que também tem o pai, tem a mãe, que às vezes não gosta de uma academia. Mas uma atividade dançante tem um resultado muito melhor e mais gostoso e mais sadinho para a nossa terapia. Eu não posso encerrar essa reportagem sem também dançar um pouquinho aqui no salão, né? Eu vou aproveitar porque eu e a Neuza somos casados. Então eu vou pedir licença, a minha esposa também. Neuza, vamos lá? Eu vou pedir licença, a minha esposa também. Eu vou pedir licença.